Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, estamos numa sequência de estudos do capítulo 17 que trata da formação dos médiums, especialmente do desenvolvimento da psicografia à mediunidade escrevente. Nós estamos no item 210, isso quer dizer que nós temos vídeos aqui no canal desde o início do capítulo e é muito importante que você veja todos os vídeos para que você tenha uma ideia de tudo que trata o capítulo. É claro, você deverá estudar o capítulo por conta própria. A intenção desses vídeos é estimular esse estudo e, de certa forma, aqui elaborar alguns comentários que possam eventualmente ajudar o estudante espírita que está aí se dedicando ao desenvolvimento da mediunidade escrevente. Muito bem, o item 210 nós já o iniciamos no vídeo anterior e hoje vamos falar aqui dos primeiros sinais, dos primeiros indícios, das primeiras palavras ou dos primeiros traços que são escritos a partir daquele que se coloca na condição de exercitar essa faculdade. Nós vimos lá no item 210, no primeiro parágrafo, a partir do momento que você se coloca na condição de escrever, obedecendo todas as orientações preparatórias. O movimento, ele se dá a partir de uma sensação estranha que você tem no braço ou na mão. Aqui o Allan Kardec vai dizer que alguns médiums escrevem desde o princípio corretamente, com facilidade, e ele vai dizer, às vezes, desde a primeira sessão. Ou seja, a partir da primeira tentativa, o cidadão já sai escrevendo. Mas ele vai falar que isso é muito raro. O que não é raro, ou seja, o que é mais frequente, é que durante muito tempo outros médiums traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios taligráficos. Como Kardec comenta, os espíritos dizem que isso é necessário, por assim dizer, para soltar a mão. Então, o mais comum é o aspirante a médium ficar aí, durante um certo tempo, produzindo traços, riscos, ou seja, verdadeiros exercícios taligráficos, a fim de permitir que haja aí, vamos dizer, um entrosamento a partir da flexibilidade do médium, no sentido de fazer com que ele consiga gradativamente dar condição para que a faculdade aconteça. Então, você está ali soltando a mão. Essa expressão é muito boa. O médium fica exercitando traços, palavras, círculos, exatamente para soltar a mão. Essa expressão é excelente porque ela diz tudo na prática. Em se prolongando, aí aqui vem a observação de Allan Kardec, diante de tudo o que ele estudou. Em se prolongando demasiado esses exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há duvidar que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Esse período de exercício é um período definido justamente pela necessidade de soltar a mão. Se o aspirante não passa disso, então já é uma coisa para se suspeitar, é uma coisa para ficar atento, porque pode ser que um espírito esteja se divertindo aí às custas do aspirante. Ora, como isso é possível, e nós vamos ver logo em seguida, talvez no próximo vídeo, que uma das dificuldades do médium aspirante é justamente se desembarassar dos espíritos inferiores. Muita atenção, justamente porque no início, inclusive para efeitos de exercício, é normal que espíritos de uma ordem inferior participem desse processo. O problema é quando o médium aspirante não consegue se desembarassar desses espíritos. Vale dizer que esses espíritos inferiores, eventualmente, podem ser aqueles que convivem conosco. Não vamos confundir espíritos inferiores necessariamente com espíritos maus, espíritos perversos. Essa relação não é direta. Pois muito bem, Allan Kardec vai dizer, nesse caso, ou seja, ao se perceber que esses exercícios estão se prolongando por tempo demais, nesse caso, ou seja, você não está conseguindo nada ali de útil, as sessões elas se repetem e você está apenas preso a exercícios, ou seja, você já percebeu a sua capacidade de escrever a partir da médium unidade. Os exercícios acontecem, a sua mão, digamos, já está solta. Você já é capaz de produzir alguma escrita a partir da médium unidade. Você sente um fluxo na escrita, um impulso na sua mão. Você já tem uma certa percepção de que a coisa acontece. Então, você se pergunta se a coisa já está acontecendo, por que ela está limitada apenas a riscos incompletos, a círculos sem sentido. Bom, eu já percebi aqui que a coisa já está desembarassada. Por que eu ainda estou preso nessa fase de exercícios? Pode ser que você esteja aí vinculado a um espírito inferior que, de certa forma, se diverte e se vale da sua condição para fazer com que você perca tempo. Aí, nesse caso, Kardec vai dizer Cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes, porque os bons espíritos nunca fazem nada de inútil. Então, se a coisa está degenerando na inutilidade, na frivolidade, como nós acabamos de comentar, você deve redobrar o seu fervor ao apelo, ou seja, você deve invocar, e aqui eu faço referência a um vídeo que eu publiquei recentemente, você deve invocar os bons espíritos para que eles lhe assistam. Muito bem, se apesar de tudo, nenhuma alteração acontecer, deve o médium parar, uma vez reconheça que nada de sério obtém. Olha o que Allan Kardec está dizendo. Se você se coloca na condição do exercício e se vê preso nessa condição de não sair dos exercícios caligráficos, por assim dizer, por mais que você peça assistência aos bons espíritos, você não consegue passar dessa fase. O Allan Kardec está dizendo É melhor parar, uma vez que reconheça que não obtém nada de sério. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convencesse aos primeiros sinais equívocos a fim de não ser dada satisfação aos espíritos zombeteiros. Aqui Allan Kardec já entra em aspectos da produtividade do médium em torno daquilo que ele começa a produzir. Allan Kardec continua a nos dar orientações a respeito dessa produção e aí ele vai entrar aqui no aspecto relativo a essa improdutividade, que é justamente esse desenvolvimento incompleto, ou melhor dizendo, esse desenvolvimento que não leva a lugar nenhum. O médium fica apenas nessa de produzir sinais incompletos, riscos, traços sem sentido. No próximo vídeo, nós vamos entrar aqui nesse mérito e é justamente o que Allan Kardec vai nos explicar. Então é muito importante que você esteja ligado para que no próximo vídeo a gente continue avançando naquilo que Allan Kardec tem a nos dizer sobre o desenvolvimento da psicografia. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!